Amor, o mundo quebra-te os sonhos Às vezes cai-te todo no som Eu levaro tudo inteiro por ti Eu vivo cavaleiro por ti Amor, o mundo deixa-te ao frio Às vezes larga-te no vazio Eu pinto de todas as coisas que eu tenho Eu vi o Leonardo da Vinci por ti Você está lá, sim, eu vejo Você está lá, sim, você está lá Daqueles das cartas de amor Para voarmos nele Quando o mundo é cruel E não há espaço Que chegue para a dor Fiz-te um avião de papel Daqueles dois quantos queres Para voarmos daqui Em lua de mel Para te levar Para onde quiseres O que é esse color? O que é esse color? Mais cedo tinha que ser Eu faço o tempo voltar por ti Eu viro super-homem por ti Fiz-te um avião de papel Daqueles das cartas de amor Para voarmos nele Quando o mundo é cruel E não há espaço Where is Einstein with her, small latte? Seven, 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 seven Is this Greg with his large latte? This is Greg with his large latte No, it's an Americano Mine is a large latte It's the same color Let's go Sam It ain't lookin' very large O que é isso? Eu não me engano. Não. 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 É tão casual. Pasta. 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 Pastaick. 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 Pelo menos tempo. Temos a ver. Certo. Ok Agora abriu do lado do lado Wow! Cheers! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.